Música Superior Tribunal de Justiça pede apoio do CNJ para que Justiça do Rio de Janeiro cumpra decisão internacional sobre Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça denegou habeas corpus, mas de ofício determinou que o juízo das execuções criminais providencia a elaboração de prova técnica destinada a avaliar a possibilidade de redução da pena de um condenado por homicídio e roubo que cumpriu parte dela no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho do Complexo Penitenciário de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A decisão é em observância à resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que reconheceu situação degradante em alguns presídios brasileiros e em novembro de 2018 proibiu o ingresso de novos presos no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho e determinou que fosse computado em dobro cada dia de prisão cumprido no local, com exceção dos casos de crime contra a vida ou a integridade física e de crimes sexuais. Na decisão, o colegiado também solicitou ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que deu apoio necessário à Justiça do Rio no atendimento das determinações da Corte Interamericana. No caso analisado, o réu foi condenado a pena de 87 anos e seis meses pela prática de vários crimes de homicídio qualificado e roubo circunstanciado. Ele ficou preso no Instituto entre 2013 e 2019. Com base na resolução da Corte Interamericana, a Defensoria Pública do Rio pediu a contagem em dobro do tempo em que ele esteve na unidade prisional. Mas o juiz das execuções indeferiu o pedido, porque não havia sido realizado o exame criminológico. Ao julgar recurso contra a decisão, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a realização do exame, mas só depois do fim da pandemia da Covid-19 e quando fosse completado o quadro de profissionais exigidos para a elaboração da perícia. No STJ, o relator do habeas corpus, ministro Sebastião Reis Jr., ressaltou que as sentenças emitidas pela Corte Interamericana possuem eficácia vinculante em relação aos países que sejam parte do processo, não havendo meios de impugnação que possam revisar a decisão proferida. Por outro lado, o ministro relator considerou não ser possível ignorar que o réu praticou crimes contra a vida e a integridade física, e por isso deve ter tratamento distinto, o que exige a realização do exame criminológico capaz de indicar, inclusive, o grau de agressividade do sentenciado. Por fim, o relator explicou que a perícia criminológica deve ser feita por uma equipe de, no mínimo, três profissionais, e para isso, a Justiça do Rio pode fazer parcerias com outros órgãos para a elaboração da prova técnica, e em último caso, recorrer ao Sistema Único de Saúde. Após o exame, caberá ao juízo das execuções decidir sobre a redução ou não de 50% do tempo de prisão.